E aí, vamos viajar pelo Brasil para conhecer a cara do futuro? Criar coisa nova, a gente faz isso, cria todo dia. A maior dificuldade é conseguir fazer com que essas coisas realmente cheguem ao consumidor. Quanto mais dúvidas, mais trabalho a gente tem. E isso acho que é a verdadeira motivação de um cientista, né? A cara do futuro, só aqui no SBT Santa Catarina. Neste sábado, às 6h50 da noite. Oferecimento, Senai. Todo dia, um novo amanhã. Tchau.